Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Vamos lá, vamos assistir aqui mais um vídeo do Vício Nerd, um vídeo novo aqui, animes famosos que fracassaram no Japão, tá? Tô surpreso até, inclusive, que apareceu aqui na thumbnail, que não tá aparecendo agora por algum motivo, né? A foto aqui parece do Dragon Ball, né? Eu acho que do Dragon Ball GT, pode ser só Dragon Ball GT, não Dragon Ball num todo, né? Mas, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre, em 3, 2, 1... A indústria do entretenimento é algo bastante curioso, pois por mais que o anime seja aclamado e adorado no restante do mundo, o seu país de origem pode flopar horrores, e em alguns casos é o suficiente para ela tampar o caixão da obra. E é por isso que no vídeo de hoje vamos conferir alguns animes famosos que os japas detestaram. Se gostar, deixa o like e... bora! Primeiro anime da nossa lista é Yu-Gi-Oh! Mas calma, eu não tô falando do Yu-Gi-Oh! que você assistia na TV Globinho. Antes de existir o Yu-Gi-Oh! clássico que tanto amamos, ou seja, aquele onde os seguranças apontam o dedo ao invés de armas, anteriormente, no episódio anterior, digo, anteriormente já existia uma adaptação em anime, baseada nos primeiros 7 capítulos do mangá de Yu-Gi-Oh!, intitulada de Temporada Zero. Sabe? Aquela onde o Kaiba tem cabelo verde! Produzida por quem? Toei Animation, no ano de 1998, onde conta como o Yu-Gi resolveu o enigma do bilênio e se tornou o rei dos jogos, confrontando desafios, inimigos e derrotando em diferentes jogos e sendo bem mais perverso do que de costume. Aqui também vemos como o Yu-Gi era um jovem tímido, conhecendo e criando laços com seus amiguxos, ou seja, tudo o que aconteceu antes do anime principal. Porém, não se curve por não conhecer essa versão, já que ela foi um completo fracasso de proporções bíblicas no Japão, tendo apenas ridículos 27 episódios. Então os japãs pensaram assim, Ah, vamos fingir que esse anime não existe e vamos refazê-lo! E foi assim que no ano 2000 nasceu Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Que conhecemos. Enquanto a temporada 0, bom, ela foi jogada no lixo, para que não fosse exportada para nenhum outro país, até porque essa temporada é impossível de adaptá-la para o público infantil norte-americano, visto que era um pouco mais pesada e sombria. Também existe um filme baseado nessa versão contendo 30 minutos e lançado no Japão em 99. Mas é, quem se importa com isso? Por mais que muitos fãs gostem de Sanseya, uma coisa não dá para negar. É uma obra que ficou no passado. Pelo menos na visão do Japão, já que nenhuma das várias continuações e spin-offs fizeram o mesmo sucesso que a série clássica dos anos 80 no seu país de origem. Um dos casos mais tristes é a da série Lost Canvas, que é considerado por muitos como uma das melhores séries de Sanseya. Alguns ainda vão além e dizem que supera até mesmo a série original. Lançado em 2009, a história se passa no século 18, ou seja, 250 anos antes da série original, que se foca no garoto órfão conhecido como Tema, que se torna um dos cavaleiros de Atena. E se vê em uma guerra lutando contra seu melhor amigo Alone, que acaba se tornando uma reencarnação do maior inimigo de Atena, o deus Ate. Produzido pelo estúdio TMS, e infelizmente, a série foi um fiasco em vendas de mídias físicas como DVDs e Blu-ray, e não trouxe nenhum retorno financeiro para o estúdio, que confirmou o cancelamento da série, e mesmo Lost Canvas fazendo um sucesso considerável em alguns países do ocidente, até mesmo por aqui, não foi o suficiente para ressuscitá-la dos mortos. Porém, outro caso ainda mais triste envolvendo a franquia é o anime Sanchiachu, que nada mais é do que um spin-off e versão feminina dos cavaleiros. Sim, a lactação chegou até mesmo no mundo dos animes. Eu me engano, gente, calma. Ainda bem. Lançado em 2018, o spin-off se passa no mesmo universo e na mesma linha temporal da série clássica, ou seja, não é um reboot. E tem como foco principal a personagem Shoko, uma jovem sem treinamento que acaba se tornando uma Santia. Um grupo de guerreiras guardiãs da deusa Atena, que protege ela e seu santuário de Eris, a deusa da discórdia. E isso daí não é lacração não, cara. Isso é lactação. Ai, que safadeza. E tem uma importante conexão. O anime foi produzido de forma terceirizada pelo falido estúdio Goso, com supervisão da Toei Animation. E por causa disso ele teve uma adaptação pra lá de horripilante, com a animação sendo toda cagada, estática e mal feita. Meu Deus, o que fizeram com esse pássaro? Além disso, alteraram o traço do mangá pra ficar mais parecido com a série original dos Cavaleiros. Ou seja, traço de anos 80. Passou a tesoura e mudou vários momentos da história só pra encaixar personagens clássicos. E assim agradar os tios ou da manchete. E com isso o público... Testou essa adaptação. A autora do mangá até chegou a pedir desculpas, justificando que o motivo do baixo orçamento do anime era porque o mangá dela não era tão popular. Inclusive o anime estava até com o plano de ser dublado aqui no Brasil. Mas com o extremo fracasso do mesmo, a Toei só enterrou essa ideia. Próximo... Não, e assim, cara, eu tenho que concordar que Cavaleiros do Zodíaco, mano, já passou, cara. Na moral. É Lost Canvas, eu vi alguns episódios, eu não vi tudo. Na real, eu vi os primeiros episódios ali. Eu vi que tinha o cara ali... Não era o Odebarão, eu esqueci o nome dele. Que, no caso, como é anos atrás, acho que mais de 150 que ele falou, né? Anos atrás. É o outro cara do... Tanto que eu nem lembro o nome dos personagens, tá ligado? Que não é o Odebarão, é o outro até de cabelo branco, se eu não me engano. É, eu vi essa cena dele, eu achei da hora até e tal. E aí eu meio que pulei logo pro final pra ver o... Acho que é tema, né? Que é o Cavaleiro de Pegasus, né? Já com aquela armadura lá. Eu acho que é a Kamui, né? Que, pô, eu acho mó da hora o design dessa armadura. Tanto que quando eu vi na Saga de Hades, eu achei mó da hora. Só que, mano, passou, cara. Na moral. Cavaleiros do Zodíaco foi o meu primeiro anime que eu assisti da vida, tá ligado? Eu acho que eu tinha 8 anos quando eu comecei a assistir. Ou 7, eu não lembro agora. Eu era criança quando eu comecei a assistir a versão clássica, né? Na falecida manchete. Mano, era muito bom na época, tá? Hoje em dia, se eu fosse ver algumas cenas, eu ia achar muito chato. Tanto que teve realmente uns 3 anos atrás de mais ou menos aí, ou 2, que eu fui rever algumas cenas de Cavaleiros do Zodíaco e, mano, eu achei muito chato. Meu Deus do céu, eu não... E engraçado que, mano, eu guardo com carinho até no coração o anime que eu assisti quando criança, mas eu fui rever e não foi o mesmo efeito de Dragon Ball, por exemplo. Se eu for rever novamente, é muito provável que eu venha gostar ainda, tá ligado? Até de Dragon Ball GT, se bem que GT, no caso, meio que em alguns momentos é meio chato também pra caraca, mas, mano, os momentos épicos ali, meu irmão, segura, legal. Agora não foi a mesma coisa com Cavaleiros do Zodíaco. Eu tentei até ver de novo tudo e eu não consegui, mano. Não consegui, achei chato. Da lista é Dragon Ball GT. Aí, ó. Ai, ai, o que falar do GT, né? Não deve ser surpresa pra ninguém que isso foi apenas uma tentativa desesperada da Trey de espremer até a última gota de money o sucesso da franquia, depois do término do Z. Tanto que de todos os Dragon Balls, esse é o que teve a vida mais curta, tendo apenas 1.0165 episódios. Mas é como eu falei, cara, Dragon Ball GT é outro que eu tô pensando em rever. Pode ser que eu também não consiga ver até o final e pule logo pras partes que eu sei que eu vou curtir, como a transformação do Goku em Osaru dourado, né, como o Super Saiyajin, Osaru. Eu achei essa transformação da hora, se bem que se você colocar aquela tela de respeito e botar na tela, essa tela aparecendo na sala e, como eu direi, a minha esposa passar na hora e vendo o Goku se transformando, fazendo... É, vai parecer rampaio. Mas fora isso, mano, a transformação ali do Super Saiyajin 4 é muito da hora, algumas lutas também são muito boas, alguns traços e alguns momentos ficam muito bonitos, mas realmente Dragon Ball GT é muito quadradão, tá ligado? É quase um, sei lá, Minecraft. Ele é canônico, já que não foi baseado em nenhum mangá. Ao contrário do antecessor. Lançado em 1995... Ai, cara, eu vou chorar só de ler essa logline. Após um pedido de pilaf, Goku volta a ser uma criança de 10 anos. E as esferas do Dragon são espalhadas pelo universo. Apenas por... Não é nem na Terra. Não! E com isso, Goku, Pan e Trunks terão que viajar pelo espaço à procura das esferas e devem ser coletadas em menos de um ano, caso contrário, a Terra explode. É. Tá bom, quem foi o Corno que inventou isso, velho? Aquele que não foi porque ele já tinha abandonado o barco, sabia que era furada, se bem que ele resolveu reciclar algumas ideias do GT, né? E bom, como já era de se esperar, a série foi um fiasco no Japão, que durou um pouquinho de tempo no ar. Ela até chegou a fazer um certo sucesso no ocidente, mas os Japas odiaram. Talvez a única coisa positiva do GT, além da trilha sonora, é a transformação do Super Saiyajin 4, que é maravilhoso, né? Mas só. Todos nós sabemos que hoje em dia, Jojo é um dos animes mais famosos dos últimos anos. E também uma máquina quando o assunto é produzir memes. Eita, pô! Se fodeu! Porém, se tem algo de Jojo que é bem menos falado, além daquele OVA dos anos 90, baseado na parte 3 de Jojo, é claro, é o filme Jojo Bizarro, Adventures Phantom Blood. Filme esse lançado em 2007 para comemorar os 25 anos da carreira do mito, do Gold, do fucking deus Araki. Na trama, Jonathan Joestar é um nobre garoto cuja vida é virada de cabeça para baixo com a chegada do misterioso Dio Prando, que demonstra ser um verdadeiro arrombado. Com o tempo, a tensa rivalidade entre os dois herdeiros se transforma em uma batalha sobrenatural quando Dio fica obcecado por uma mística máscara de pedra que o pai de Jonathan guarda. Produzido pelo estúdio APPP, não sei se vou estar pronunciando isso certo, o mesmo que fez os OVA de Jojo, o filme foi lançado em alguns cinemas japoneses. Porém, poucos tiveram o privilégio de assisti-lo por completo, porque depois disso, o filme simplesmente sumiu. O longo até tinha data para ser lançado em DVD, mas o lançamento só ficou na promessa. E graças a isso, ele se tornou uma mídia perdida. Tudo o que restou do filme, além do trailer e do piloto, é uma versão inacabada de 16 minutos que foi postada no Yutoba, com algumas cenas aleatórias e sem dublagem. Algumas delas usam até storyboards ao invés de animação. Segundo informacionais, a produção desse filme foi um caos, já que em 2004 foi lançado um piloto com animação e designs bem diferente da versão final, com a aparição de Speedwagon, que segundo quem assistiu o filme por completo, não apareceu no longa de 2007. Junichi Hayama, o cara que trabalhou nos OVA do anime, foi convidado a participar do projeto após o diretor original, e ali comprar cigarro e abandonar a produção na metade do longa. Além disso, o filme teve que espremer muita coisa dos 44 capítulos do mangá de Phantom Blood em meros 70 minutos, que depois foi estendido para 90. Existem três teorias do porquê o filme nunca ter sido lançado para DVD. Primeiro motivo. O filme teve um desempenho tão ruim nos cinemas que as distribuidoras simplesmente descartaram o lançamento, pois não seria rentável. Segundo motivo. Esse é bem conhecido. O criador da obra odiou tanto filme que fez de tudo para impedir que o mesmo fosse lançado. Acontece que não existe muitas evidências de que isso seja verdade. Então, provavelmente é... Mentira! Terceiro motivo. Em maio de 2008, ou seja, quase um ano depois, uma cena do OVAC de Jojo, onde Dio leu o Alcorão, o livro sagrado do Islã, fez alguns grupos islâmicos ficarem putassos. Eu tô brabo! E como resultado, a Shueisha suspendeu tudo que era relacionado a Jojo no mundo todo. Até que uma investigação interna fosse feita. Essa polêmica foi tão cabulosa que tanto a Shueisha quanto a Eippipi fizeram pedido de desculpas e fez mais tarde o estúdio Eippipi perder a licença de Jojo. E afetou até mesmo no mangá de Araki, que teve que redesenhar um painel que mostra uma mesquita sendo destruída na matalha contra Dio, onde a mesquita foi trocada por um prédio normal. E se a gente levar em conta uma entrevista que aconteceu em 2023 na Sakura-Con, onde Junichi Hayama disse que por razões que ele não pode revelar, a Shueisha prendeu todos os ativos do filme, e por isso não pode continuar trabalhando nele. Então, tudo leva a crer que o terceiro motivo é a razão principal do filme sumir do mapa. Se algum dia os fãs verão esse longa por completo, só o tempo dirá. Agora vamos falar de Sonic X. Pera, você deve estar se perguntando como assim a série mais famosa e mais elogiada do Urisu Azul é um fracasso? Eu explico. Sonic X foi lançado em 2003 no Japão e foi baseado nos jogos Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 e Sonic Battle. Na história, após mais uma das incontáveis lutas com o Dr. Cabeça de Ovo, Sonic e seus amigos acabam acidentalmente transportados do seu planeta natal para a Terra. Onde é que eu tô? Onde lá, ele conhece um moleque chato chamado Chris, que acaba salvando o do seu pior inimigo. A água. Lá, Sonic e sua galera tentarão impedir os planos do Dr. Eggman de pôr as mãos nas esmeraldas do caos. Produzido pelo estúdio TMS, eu não sei se isso vai ser um choque pra você, mas... Sonic nunca foi muito popular no Japão. Por quê? E o anime deu uma certa copada por lá. Tanto que ele tava previsto para terminar no episódio 52 da segunda temporada. Já que a emissora que transmitiu o anime no país, a TV Tóquio, tinha desistido da produção. Eu não quero! Mas... adivinha quem salvou a série? Ela! What the... What? A inimiga número 1 dos Otakus nos anos 2000. E por mais que eu e você odiamos o que ela fez com o anime do Sonic, e caso você não saiba, assista esse vídeo depois, uma coisa não dá pra negar. Foi a versão dela que salvou a série. Já que ao contrário do Japão, o anime fez muito sucesso no ocidente, principalmente nos estragos fudidos. E foi graças a isso, sucesso que a saga Metarex, ou seja, a terceira temporada foi produzida. E que por sinal é a temporada mais elogiada pelos fãs. Inclusive, reza a lenda, nada confirmado, é só um boato, que a própria 4Kids financiou com o dinheiro dela essa temporada. Temporada essa que nem sequer foi ao ar no Japão. Até 2020. Quase 20 anos depois. É, antes tarde do que nunca, né? Mas eu acho que eu sei quem foi o grande vilão desse fracasso. O Cris é todo mundo te odeia. Sendo que com humanos nunca dá certo. É só ver o histórico. Valeu por assistir, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Que pirma foi esse, cara? Mano, tem maluco pra tudo nessa merda, mano. Bom, gente, tá aí, tá? Esse daí foi o vice-médio trazendo pra nós um pouquinho aí das obras, né? Os animes que foram um fiasco no Japão. Sinceramente, cara, o pessoal lá é meio... Eu posso falar sem graça, né? Em alguns momentos desnecessários. Até mais fazer o quê? Nem gosto é gosto, não se discute, mas... Sei lá, meu irmão. Eu não entendo isso, mano. Aqui, é igual o filme americano. Tem muitos filmes americanos também que aconteceu a mesma coisa. Tipo aquele As Branquelas também, por exemplo, que parece que nos Estados Unidos não fez tanto sucesso, mas aqui no Brasil, por exemplo, foi, mano... Falam até hoje, tá ligado? Do filme. Se botar aquela música lá, não tem um que não cancha ou tente dançar igual, tá ligado? Mas fazer o quê? De repente tem coisas aqui que também flopou do nosso país que fazem sucesso em outros países. Só não vou saber dizer quais, enfim. Bom, gente, eu vou deixar o link aí do Vício Nerd na descrição e, é claro, vamos deixar lá o likeão pro camarada que ele merece para um caramba, tá? Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Obrigado por terem ficado comigo até aí. Tá bom? Como eu falei, o link vai estar na descrição, assim também como o link da Twitch, onde eu faço live todo dia. Então, bora me seguir lá também. Tamo junto? Até a próxima. E valeu, guai. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família E aí